Oi gente, meu nome é Karina Menito e eu tô aqui pra fazer mais um pedido. Essa semana eu vou atender ao pedido do Israel Pereira. Ele me pediu que eu fizesse alguma música da Anitta, então resolvi fazer a música Zen, porque é a música que eu mais gosto dela. Espero que vocês gostem também. Olha, você me faz tão bem Só de lá teus olhos e eu fico zen Com o coração acelerado a mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só de lá teus olhos e eu fico zen Com o coração acelerado a mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, eu não tô mais na idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperar um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta me provocar Que eu prometo não vou complicar Feito um novo e solta pelo ar É assim que eu vou te levar Porque olha, você me faz tão bem Só dilata os olhos e eu fico sem Com o coração acelerado a mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, eu não tô mais na idade Se quiser ir embora, fique à vontade Esperar um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta me provocar Que eu prometo não vou complicar Feito um novo e solta pelo ar É assim que eu vou te levar Porque olha, você me faz tão bem Só dilata os olhos e eu fico sem Com o coração acelerado a mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, você me faz tão bem Só dilata os olhos e eu fico sem Com o coração acelerado a mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Bom, esse aí então foi o pedido do Israel Pereira Você que tá querendo escutar alguma música Manda aí o seu pedido que o próximo pode ser o seu Um beijão Manda aí Manda aí